Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é muito especial, muito especial, isso mesmo. Vocês que viram o último vídeo de Maqui e Fala, eu meio que comentei sobre um sonho que eu estava realizando este mês de abril, que eu ia realizar lá para o dia 20, lembram? Se vocês viram, vocês sabem do que eu estou falando, mas se vocês não viram, eu vou explicar agora para vocês. Eu tinha comentado numa que fala que neste mês eu ia realizar um grande sonho, uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Algumas pessoas palpitaram algumas coisinhas, mas acredito que ninguém acertou. Então, gente, agora eu vim aqui contar para vocês, não sei realmente se eu vou escrever aqui no título o que é, ou se eu vou deixar nesse mistério, mas enfim, gente. Ai como Deus é maravilhoso. Quando eu era pequena, se mais nova na verdade, pequena, eu sempre fui aqui só ainda. Sabe quando você vê filmes, você vê revistas de coisas assim que você sonha em um dia ter, em um dia fazer, mas na verdade você não sabe se isso realmente vai acontecer, porque está bem distante, sabe, da sua realidade? Na verdade, muito distante? No meu caso estava muito distante mesmo, não era uma coisa assim, muito simples. Porque eu vim de uma família que, na verdade, eu não via muitas pessoas realizando tantos sonhos assim, sabe, vocês entenderam. Então, era meio complicado você sonhar e acreditar que ia acontecer. Era meio complicado essa parte. Minha vontade de visitar outros países, eu tenho uma grande vontade de visitar muitos lugares do mundo. Realmente, eu tenho muita vontade mesmo, gente. Não é... eu sei que muitas pessoas falam, ai que legal, poderia revisitar isso, visitar aquilo. Mas, eu tenho um desejo muito grande mesmo no meu coração, de poder visitar muitos lugares. E Deus me deu essa oportunidade agora. Então, chega de mistério, gente. Vou contar pra vocês. Eu e o Leandro, meu esposo, pra quem não conhece, vamos para a Europa. Isso mesmo, gente. Vamos para a Europa. Deus, como tu és maravilhoso. Como assim? Como assim? Gente, até agora eu não tô acreditando. Só vou acreditar na hora que eu pegar, embarcar naquele avião, pisar os pés lá. Porque ainda não estou acreditando. Eu tô assim... Eu estou tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu não consigo nem dormir direito esses dias. Vamos embarcar amanhã. Tanto que o meu quarto está uma bagunça, uma zona, porque eu estava arrumando minha mala. Minha mala está aqui. Estava arrumando minha mala. Tem uma bagunça básica aqui no quarto. Tem umas coisas ali em cima, das coisas que vamos levar. Então, vamos amanhã de manhã. Vamos sair logo cedo. Vamos para o aeroporto de Guarulhos. Então, acordar cedo, para ir. E eu não falei pra vocês. Gente, eu vou visitar... Gente, sério. Sério, sério. Paris. Isso mesmo, Paris. Eu vou visitar Paris. Gente, eu não vim aqui pra me exibir, nem nada. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Porque, sei lá... Não é uma coisa simples pra mim, sabe? É uma coisa assim que... Ah, eu fui ali, sabe? Pra mim é um grande sonho sendo realizado. E eu acredito que vocês amam acompanhar, sabe? Essas partes da minha vida. Em que eu realizo os meus sonhos. E ultimamente Deus está sendo muito maravilhoso mesmo na minha vida. E também, não sei se vocês viram, no vlog de Diário da Mudança, no comecinho mesmo, onde estava tudo desorganizado ainda, eu estava com uma lixeira. Aqui, vou até mostrar pra vocês. Esta aqui. Esta aqui. Eu comprei quando eu nem imaginava se eu ia. Eu queria, tipo, sonho. Mas, até então, eu não sabia se eu ia ou não. E eu olhei assim pra ela. Eu mostrei ela pra vocês. Porque eu comprei ela pra colocar nessa casa. Essa aqui de Londres. Então... Eu ia falar London. E eu mostrei pra vocês. Mostrei assim. E falei assim. Se Deus quiser, eu irei para lá. Eu vou mostrar um trechinho pra vocês agora. Minha cestinha de lixeira, né? Que eu comprei ontem. Olha que bonita, gente. Tinha várias lá. E eu não sabia qual comprar. Tinha de Nova York, de Paris. Mas, eu achei essa bem mais, assim, colorida, né? Colorida, assim, por causa do vermelho. As outras eram mais preto e branco. Mas, olha que linda, gente. Ainda vou pra Londres, se Deus quiser. Então, gente. Na verdade, é uma coisa muito surreal, sabe? Quando eu realizo meus sonhos, eu fico assim. Mas, tão feliz. Mas, tão feliz. Mas, tão feliz. Porque eu sei que é Deus que realmente está realizando tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, na verdade, eu só vim aqui pra falar pra vocês. Pra vocês acompanharem. Porque eu estou embarcando amanhã. Vou postar esse vídeo hoje. Na verdade, quando eu postar esse vídeo, eu estarei já indo pra lá. E eu vou gravar vlogs pra vocês. Peguei a câmera. Peguei uma... Uma tipo GoPro. Vou mostrar pra vocês. Comprei essa camerazinha aqui também pra isso. Pra tentar gravar pra vocês. Na verdade, eu não sei se ela vai ficar muito legal. Mas, vamos testar nos primeiros dias. Vamos direto para Londres. E lá vamos ficar três noites e quatro dias. Vamos embarcar no dia 20. Chegar lá no dia 21 de abril, né? Vamos ficar em Londres. Depois, vamos pegar um trem no dia 24, no domingo. E vamos partir para Paris. A grande cidade luz. E vamos ficar lá cinco noites e seis dias. Ai, gente. Então, vai ser no total nove dias isso. Nove dias. Na verdade, eu vou ficar fora de casa dez dias. Porque, na verdade, o voo vai sair lá dia 29. Chega só dia 30 aqui. Então, vai só eu e meu esposo. Meu filho não vai. Ele não vai. Mas, na verdade, ele não está querendo ir mesmo. A gente explicou pra ele. Vamos andar e tudo mais. E ele, na verdade, ele não quer mesmo, gente. Então, não se preocupem. Pensar por que o seu filho não foi e tal. Ele realmente, ele não quer. Porque, pra ele, na verdade, estes países não fazem muito sentido na vida dele ainda. Ele não entende muito bem sobre isso. E ele vai ficar com a minha mãe. Vai ser bem cuidado e tudo mais. Então, a partir de amanhã, eu já vou começar a gravar todos os vlogs pra vocês. Então, eu vim aqui fazer o convite pra vocês. Pra vocês acompanharem os vlogs. Eu vou postar tudinho, tudinho. Eu e o Leandro somos muito perdidos. Nós não sabemos, não temos a mínima do que fazer lá. Como fazer, né? Porque do que fazer, a gente dá até mais ou menos o que a gente quer fazer. E ele meio que arranha o inglês muito... O computador. Muito assim, entendeu? Então, vai ser meio complicado. Nós, é a primeira vez que vamos para fora do país. E, na verdade, a gente foi só pro Paraguai. Conta, não conta, né? A gente só foi pro Paraguai. Então, estamos assim, meio eufóricos, meio ansiosos. E, não sei. Mas, vai dar tudo certo, né? E eu vou gravar tudo pra vocês. Qualquer coisa que acontecer. Se nós ficarmos perdidos e tudo. Mas, eu vou compartilhar tudo com vocês. Porque eu quero que vocês acompanhem tudo comigo. Porque eu vou falar com vocês ao máximo, assim. Então, é isso, meus amores. Dê o seu joinha aqui no vídeo. Se vocês vão acompanhar os vlogs da minha viagem para a Europa. Para Londres e Paris. Se você ainda não é inscrito, ó. Se inscrevam aqui embaixo. Para vocês acompanharem todos os vídeos. Lembrando que tem um sorteio já no canal de um iPhone. Isso mesmo. É um vídeo anterior a este. E me acompanha também lá nas redes sociais. Que eu vou postar tudo o que está acontecendo. Eu vou postar tudo. Snapchat, no Instagram. Vou postar lá fotinhos e tudo mais. E, se tiver tudo ok na internet, né? Também tem isso, né? Diz que lá no hotel tem internet. Mas, vamos ver. Então, é isso. Um beijo. Que Deus abençoe vocês também. Do mesmo jeito que Deus me abençoe. Eu quero que Ele abençoe todas vocês. Beijo e... Partiu Europa!